Música Água sanitária com calda de caramelo Cimento cozido com suco de cana amantagada Nesse frio de 509 centímetros de temperatura nada com um bom ventilador para esquentar Travescos de dedos de fagundusites Nossa, como o dia hoje está frio Algo em perigo Isso é trabalho para o super ventilador Inú-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o O é o que o senhor está fazendo? Sou um ventilador e estou te ventilando Me regue três vezes ao dia e me conto uma história sobre estruzes Pare com isso senhor já está me irritando O que está acontecendo aqui querida? Esse idiota está me estorvando Sou um ventilador das montanhas peruanas Que bom, pois então eu vou te mandar pra lá a gorinha mesmo com um soco no meio da cara Não, eu gosto de por sabão na limonada e viajar a unicórnio Estou quebrado Minhas hélices de 300 anos de uso estão dando defeito Preciso de um penicano e uma abóbora tamanho 36 e vestindo uma calça sabor guirié para voltar a funcionar